Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um videozinho aqui na minha conta do NA Eu obtenho muita coisa pra conversar com vocês hoje e uma das coisas que eu quero conversar com vocês é sobre o sistema de temporada O pessoal me perguntou no vídeo passado do Shira, quais são os objetivos dessa temporada né E é bem simplesinho, galera que manja do inglês já deve estar sabendo, mas muita gente não sabe Então basicamente eu vou traduzir aqui pra vocês o que é cada coisa e eu deixo na descrição as bolinhas bonitinhas O que é cada uma pra galera poder se situar ali no evento, beleza? Então uma das coisas é a parte de temporadas, eu vou mostrar pra vocês aqui a paradinha E depois precisaremos falar sobre cash, muito cash na conta do NA, mano Estamos pensativos, estamos muito pensativos quanto ao cash do NA Então vamos começar aqui por partes, vamos começar por partes O que é a temporada, Lumei? Aqui é a temporada de abril Ela é bem tranquila, eu tô achando até mais tranquila que a temporada passada Porque a temporada passada envolvia a Zenit, envolvia uma par de coisas que não dava pra gente fazer Agora aqui dá O primeiro aqui é fácil, é ganhar uma BDS E o que é ganhar a BDS? Tá no time campeão da BDS Se você já completa esse objetivo, você pode fazer três vezes Então você ganha 20 pontinhos O segundo aqui é fazer todos os objetivos da temporada de abril É o unstoppable O collecting talent é você pegar o Sheera, recrutar o Sheera Galera aí que já recrutou o Sheera com certeza já ativou isso daqui Esse daqui, o da Estrela, é você ser o Estrela da Batalha Eu acredito que é você ser um dos tops ali da BDS Você já ganha o título de Estrela da Batalha Esse daqui é o poder do Scroll do Sol É você ativar o poder do Scroll do Sol E como que ativa o poder do Scroll do Sol? Sabe aquele limite semanal que você tem pra catar Scrolls? Moedas, né? Desculpa Moedas do Sol e da Lua Quando você chega um pouco pra cima da metade Ele é ativado, ativa tipo uma bolinha em cima dele É isso que é ativar o poder Então aqui você pode ativar duas vezes o do Sol E aqui é o da Lua também Você tem que ativar o da Lua É só pegar bastante Se você pegar bastante na semana, você consegue ativar O Raising Army é você pegar aqueles pontos ninjas do teste de sobrevivência E gastar na coleção de ninjas Que fica lá na tua coleção ali Onde você vê os ninjas que faltam pra você colecionar e tal Comprar fragmento É gastar os pontos ninjas nele Então você gastando 10 mil pontos ninjas Você já consegue completar Você pode fazer três vezes Então você gasta 30 mil pontos aí E completa as três e ganha ponto pra temporada É fã do Naruto O fã do Naruto é você fazer 150 pontos ou mais no Quiz do Gato Bem simples É mestre do exame Isso daqui é você fazer aquele exame da Anko Sabe aquele teste ninja De responder perguntas e tal Fazer duas vezes Você pode fazer isso até quatro vezes E ganhar pontinho também Até quatro vezes não, né? Você pode fazer até mais Eu posso fazer até quatro vezes Esse negócio de fazer dois, 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 dois Fazer isso quatro vezes Então é dez vezes É general store Cadê? É aqui você utilizar pergaminhos É pergaminhos não, desculpa Moedas do Sol É que eles chamam de pergaminhos, né mano? Tomar no cu Não é pergaminho É a porra de uma moeda Mas aqui você gastar moedinhas do Sol Na loja A cada mil que você gasta Você completa um Esse daqui é você derrotar os patifes no sábado Você pode derrotar três patifes no sábado E ganhar também A pontuação aqui Tem que derrotar três patifes Então é meio complicado, né? Você pode, tipo, derrotar dois no sábado Depois derrotar mais um Mas tem que derrotar no mínimo três aqui Pra poder completar Escolta armada Esse daqui é o fazer saque escolta Isso daqui é você fazer CDC sete vezes Você pode completar quatro vezes esse objetivo aqui Isso daqui é fazer o gatinho, né? O gatinho ali do... Você é raio da moedinha? Raio das comidinhas? Esse daqui é o do gatinho E esse treinamento aqui É ganhar duas vezes na arena Ah, esse daqui é fácil, mano Vamos lá fazer O da arena aqui é fácil Vamos lá fazer o da arena Enquanto a gente conversa Sobre o nosso próximo objetivo Se a galera tiver alguma dúvida Eu vou deixar na descrição Quanto aos objetivos da temporada Mas é bem simples É bem tranquilo Bora fazer uma areninha aqui É bom que a gente vai conversando Porque eu tô com uma dúvida, cara Estou... Estou ansioso com o bagulho Meu Deus, tem um Shira Que vai ficar confuso, obviamente Na hora que bater no meu Sasuke Se bater no Sasuke Eu estou pensativo, gente Porque, tipo O meu Fukuro Kumaro Eu consegui atingir Ah, o Danza ficou paralisado Que merda, mano Refletiu Nossa, que bosta Eu tô... Eu tô meio ansioso Por causa do... Do meu Fukuro Kumaro Pra quem viu lá Eu gastando no Fukuro Kumaro e tal Eu cheguei... Eita porra Eu cheguei até os 21 mil de gasto E tô com 4 mil cupom guardado Então eu tava, tipo, pensando Ficar comigo Que, tipo, não tá... Eu não tô muito longe De conseguir os 30 mil Tu tá ligado? E se eu conseguir os 30 mil Ah, confundi todo mundo Nossa, essa confusão aqui tá muito boa, hein É... E se eu conseguir... Ah, o cara quitou E se eu conseguir os 30 mil Eu vou catar diversas coisinhas lá Vou conseguir poções de treino ali Vou conseguir uma esfera dourada Eu vou conseguir... Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Só falar aqui Vocês não vão entender porcaria nenhuma Aqui, ó Eu tô com 21 mil de gasto É... Eu vou catar aqui 30 bagulho de linhas Linha vai ser legal pra conta Porque eu tô upando a veste ainda Seria legal upar a veste, né? Uma essência dourada Que é top pra caralho Isso daqui As poções de cultivação lá E... De treino Isso aqui é bom pra caramba também Vai vir 200 delas E... E 20 da cultivação Que é o que você usa Pra poder upar o teu... Ninja do seu elemento ali Isso daqui É os bagulho de proteção de polimento Tipo... É legal Tipo... De graça, né? Até vai E 50 amuleto, mano 50 amuleto Charmers material Big Packs É que... É 50 de cada Que estranho Isso daqui é aquela que você escolhe Tá estranho isso daqui Tá falando que o drop é fixo e tal Mas tipo... Tá com cara de que tipo... Eu vou catar de todos Não tá falando assim Ah, você vai ter que escolher um deles Tá ligado? Não Eu vou ganhar 50 de cada, mano Caralho Isso daqui é bom pra porra Então... Eu preciso gastar 9 mil Cupons oligodes Que seja... Eu tava pensando em fazer a recarga de 5 mil Interar 9 mil aqui E... Fazer o gasto Mas o que que eu vou ganhar de benefício com isso? Aqui é na roleta A roleta... Eu tô quase pegando o Kizami Tá faltando tipo uns... Uns 20 freg do Kizami mais ou menos Eu consigo rodando aqui Fácil Eu acredito Eu consigo esses 20 freg do Kizami aqui Eu vou conseguir... Bastante estrela As estrelas eu vou trocar nesse pacote de treino Então eu vou ganhar muita força Porque aqui vai ser quantos pacotes? 50 pacotes com 30 poção cada Cara, vai dar muita coisa Quer ver, ó? É... Quanto será que dá isso? Vai dar mais ou menos Umas 1500 poções, eu acho Eu chuto 1500 poções Aqui no sistema novo, mano Eu vou quebrar a banca É certo que o interessante seria No new ninja novo, né? Tipo É que eu não tenho uma bandeirinha Mas seria legal Tipo, desbloquear um high card, né? Agora que a gente tá usando o Sasuke E botar ele no talo É... Aqui no sistema Quem sabe no próximo evento Venha uma bandeira à venda, né? A gente poderia comprar A gente poderia segurar as poções de treino E esperar sair uma bandeirinha aí Porque a gente coloca no high card Porque fica upando Tá certo que upar esses daqui Vai aí eu contribuir Pra força geral da conta Mas tô falando no sentido de Tipo, pegar um do zero E botar no nível 7 Nível 8 É força pra caralho, moleque Então eu estou pensativo Quanto a isso, gente Precisava de muita ajuda de vocês Eu não sou muito De gastar na conta do NA Mas é... Eu tô, tipo É, eu tô a um passo De zerar a compensação lá Então esse pá Pode ser interessante pra conta Mas é foda, né, mano? É 5k de lingote, mano Fora os cupons que eu tenho E... Eu não sei se eu vou poder rodar No último dia Meu medo é, tipo Quanto que dá? Eu vou poder rodar 500 vezes, né? Quanto será que é? É 200 cupons 1x500 Não, nada a ver, Lumei É... É... 500 vezes ali Mas você roda apenas... Você roda 100 vezes? Quanto às vezes você roda Naquela porcaria? É 50 vezes É isso mesmo Vai dar 10 mil É, então É os 10 mil que eu preciso É os 10 mil que eu preciso Pra fechar o Fukuro Kumaru Olha o cubo É os 10 mil que eu preciso Eu vou rodar 50 vezes Teoricamente ali, né? E... Cara É um dia só Eu posso fazer isso No último dia do evento Mas bem que A Oasis não mostra nada A Oasis do NA é foda, mano Eles não mostram nada Então você não sabe O que tá pra vir Entendeu? Tipo Por mais que eles falem Ainda você não sabe O que tá pra vir Eita porra O maluco trazendo Os caras de volta O maluco trazendo O maluco de volta Caralho, feio Tá doido? Você tá doido, feio? Olha lá os bichinhos Os macaquinhos Os macaquinhos Fando confuso Cara, é muito roubada Essa comp Agora que eu tô com Bastante primeiro ataque E tal Eu tô ganhando plano Eu tô abusando de plano, mano Eu tô começando A abusar do plano Eu vou ver se eu desperto O meu dano Dá pra despertar ele, né? Tipo Deixar ele mais absurdo Eu tô começando A abusar De plano, feio Olha quem roubado A comp ficou muito boa Desse jeito, cara Olha isso Que comp idiota E a gente tem chakras Suficiente pra poder Atacar tudo o que a gente quer Porque Nós é rico E tá morrendo um monte de gente No campo aqui O dano tá sugando tudo Então Eu tô na dúvida Quanto a isso Tipo É um gasto meio alto Mas É um gasto único, né? Tipo A gente vai gastar agora E esquecer Gastar na conta Por um bom tempo Até que venha alguma coisa legal Uma carteira Alguma coisa assim Que me interesse Mas A carteira Eu tô pegando Teoricamente Eu tô pegando Tá tendo o eventinho Do mioboco lá Então tá dando bastante cupom Eu tô pegando também Mas É foda, né mano? É 10 mil E eu não gosto De ir lá Gastar lingote Eu sempre Incentivei vocês aqui no canal A não gastar lingotes Cru, entendeu? Tipo Eita, o maluco é bom, hein? O maluco ataca primeiro Tá de Shisui O plano é dele Ah, mas tá confuso Tô mono Tô mono com o errado Então eu não incentivo Eu não sou Um incentivador De gasto Direto De lingote, não Se eu vou pra gastar Rapaziada Gasta cupomzinho Tá ligado? Mas é por causa Daquelas poções de treino Aquelas poções de treino Estão me incentivando A gastar Eu tô pensando Em não gastar Meu chakra aqui agora Porque eu acho Que ele não vai matar Meu Sasuke Obviamente Mas eu não sei Em quem que ele vai Ah lá Ele foi no Sasuke Beleza Eu taco o zoinho ali Protejo o meu Sasuke Ah, moleque Cara É Sasuke God Fala só dos cachorrinhos E cobra o Shisui Obviamente Pena que não dei dano Ah, não dei dano Feio Flopô Flopô Porque o Sasuke Não entrou na perseguição Nossa Entrou Ah, mano Deve ter esperado isso Nossa Rateei demais, mano Mas tá bom ali, ó Tá bom Mas Só que não Tá ligado? Poderia ter dado Muito melhor Poderia ter dado Muito melhor Boa Itachi Nossa Vou botar o Shisui Do cara Meu Deus Ele deu muito Pros maluco lá da frente ainda Meu Deus O Sasuke vai tancar Por favor Por favor, senhor Nossa Mano Eu tô vivo Cara Jogo muito Esse jogo Sério É mesmo Cara O Danzo Salvou a luta O Danzo Aquele zoinho Do Danzo Ali E o cara Foi inocente De focar O Sasuke Totalmente Disney Alô cara Aqui tô E é isso Pro vídeo Eu queria trocar Uma ideia Com vocês Falar um pouco Sobre As minhas expectativas Pra conta Aqui É o que eu tô pensando Em fazer Eu gosto De trocar Essa ideia Com vocês Sempre A carteirinha A carteirinha Já foi Eu tô catando Se não me engano Essa daqui É o que sobrou Eu tenho mais um dia Pra catar dela ainda Mas o meu foco É a poção de treino Mano A poção de treino É absurdo demais De FC Que dá Eu teria que colocar Os 5 mil lingotes Na conta Pra poder rodar Então a gente Estaria pegando O Kisame Bota aí No papel Kisame Nós pegaríamos Também É Praticamente Tudo aqui Dos pacotinhos Eu acredito Que dá pra pegar Todos esses pacotinhos Aqui Da poção de treino E eu pegaria A compensação Do Fokurokumaru Então eu teria Um ninja novo Na conta A compensação Do Fokurokumaru Ganharia a esfera dourada A porra toda lá Mas as poção de treino Pra poder investir No FC A gente pegaria Tipo um 120 e poucos Kis de FC Fácil Brincando 121 122 Chutando baixo Então Vamos pesar aí Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu queria muito a opinião De vocês Então por isso que eu gravei Esse vídeo Muito obrigado Pra quem assistiu Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Com baseado é nóis E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau